Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e o jogo Lego Star Wars. Vamos lá, a gente tá aqui na nave dos Separatistas e vamos continuar fazendo aí os Viz Relâmpidos. Viz Relâmpidos! Pra você descobrir como ter todos os personagens. Eu não consigo subir aqui, eu preciso de um personagem que pule. Qualquer um que pule. Vamos ver aqui. Aqui, vamos com o Bane aqui. Cad Bane! Vamos continuar procurando personagens. Aqui nesse hangar ainda tem mais alguns. Mas eu quero me envolver, quero me envolver aqui. A musiquinha do elevador daqui é bem legal, né? Legal, nesse hangar aqui tem vários personagens bacanas. Eu queria achar o Grievous. Aquele Sif que... Acho que ele não é Sif, né? Enfim. Mas não tem ninguém aqui, cadê os personagens? Gente, tá vazio aqui, ninguém trabalha no novo, né? Ali tem um guardinho. Vamos ver se eu acho que eu quero. Ah, vamos nesse aqui? Olha aqui, esse aqui parece personagens do Sonic, ó. É o Leap Servant Droid. Custa R$6.000. Comprei o... Olha que legal! Não sei o que ele faz, ele não pula, ele só corre. Mas com certeza ele deve conseguir entrar em lugares apertados, né? Deixa eu ver se ele tem corda. Não tem corda, não tem nada. Mas é da hora pra caramba o personagem. Vai falar que não. Aqui. Ele é tipo um coelho, ele é... Sei lá, mano. Da hora. Da hora mesmo. Tá aí. Mais um vídeo, então. Mais um personagem. Um vídeo rapidinho só pra isso. Não se aflija a falar... Ah, não, mas só isso de vídeo. Não, cara. Tem ainda mais dois vídeos. Tem um... Tem dois vídeos só mostrando os personagens. Vídeos rapidinhos. E tem o gameplay também. De Lego Star Wars lá no Desdata. E se você não conhece, vai lá. E dá uma olhada. Eu não consigo nem bater com esse bicho aqui. Ele não faz nada. Ele só corre. Não, ele deve ter alguma utilidade que eu não tô sabendo. Depois a gente vai descobrir isso no futuro. Então tá. Muito obrigado aí, inscritos no canal. Depois a gente volta com mais vídeos relâmpagos. Ou um vídeo mais completo. Ou um vídeo de outro jogo. Sei lá. É uma surpresa que vai rolar aí, né? Nem é o que eu sei. Ninguém sabe. Não sei nem terminar esse vídeo. Eu vou simplesmente acabar. Eu no meio falando assim. E vai acabar do nada. Que eu tô com a ideia.